Olá pessoal, nesse vídeo vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa panqueca com carne moída são poucos os ingredientes, uma receita fácil e prática para vocês fazerem no dia a dia vamos comigo? então vamos ao ingrediente do molho, que são 800 gramas de carne moída, meia colher de sopa de sal um sachê de molho de tomate, da preferência de vocês, milho, ervilha e um caldo de bacon vamos preparar? então é o seguinte, em uma panela grande vocês vão colocar 2 colheres de óleo de soja uma carne moída então quando estiver frita, vocês vão dissolver o caldo que quer, pode esclarelar na mão mesmo e vai acrescentar o milho e a ervilha com a água e mexa e depois é só colher o molho de tomate e deixe ferver por alguns minutos até que engrosse esse molho até que engrosse esse molho ok? agora vamos para a massa bom, então os ingredientes da massa são meio litro de leite meio quilo de farinha de trigo meia colher de sal dois ovos e duas colheres de óleo de soja que eu vou acrescentar na massa ok? vamos fazer? então vamos lá no liquidificador vocês vão colocar os dois ovos o sal o óleo que são duas colheres e o leite meio litro de leite e vamos bater pronto após ter batido um minuto vamos acrescentar a farinha devagar bom após ter batido dois minutos está pronta a nossa massa vamos fritar bom com a frigideira untada com óleo vocês vão pegar uma concha e colocar na frigideira e espalhar com toda ela deixa a massa bem lisinha assim vai estar ramando até que ela vai secando na frigideira e deixe que ela solte sozinha bom quando vocês perceberem que ela está soltando da frigideira com o cabinho da colher assim vocês vão virar ela ok deixe fritar dos dois lados bom quando estiver solta vocês podem tirar aqui já tem algumas prontas e vamos ao próximo a panqueta pronto e a massa rendeu 30 massas agora vamos montá-las vocês vão ponhar uma colher sobre a massa e enrolar vamos à próxima outra colher rende bastante para a família inteira e é uma delícia não deixe de fazer tudo prático fácil espero que vocês façam assim aí vamos colocando bom aqui estamos tudo pronto tudo feito agora é só experimentar vamos vamos ficou realmente bom né realmente magnífico uma delícia bom pessoal é isso aí espero que vocês gostem da receita se vocês gostarem compartilhem com os amigos é super rápido e fácil de fazer e rende bastante para a família inteira se inscrevam no meu canal fiquem por dentro de todas as novidades receitas fáceis práticas no dia a dia ok deixe um joia aqui embaixo se vocês gostarem vai e até a próxima e até a próxima e aí e aí